Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer mais uma criação de coelho dessa vez será na cidade de Itauba, Rio de Janeiro vamos conhecer a criação do Lemuel Lemuel tem umas dicas interessantes para nos passar no vídeo de hoje vamos ao vídeo? É com você Lemuel! E aí galera, hoje eu venho aqui a convite do meu grande amigo Dona Izete mostrar um pouco da nossa criação de coelho eu sou Lemuel da cidade de Itauba e eu sou Rayane e hoje eu vou falar para vocês um pouco do meu coelho aqui galera, esse aqui eu comprei esse coelhinho aqui como mini lope entendeu? Comprei um casalzinho dela para mim, para eu criar a raça e também eu tenho aqui o Nova Zelândia vou mostrar a vocês e tem o coelho gigante com três raças aqui, entendeu? trabalham mais como venda de pet por enquanto não estou vendendo para carne venda de pet e venda de matriz aí galera, esse aqui é o meu reprodutor que eu tenho ele, a mãe dele no migo, ela era pequena eu acho que foi a unha e acabou danificando o olho dele mas ele, para reprodutor, ele é muito bom eu guardei ele para mim, entendeu? eu vou mostrar aqui, esses potes aqui eu fiz de pedra porque eu tinha feito de madeira eles estavam roendo e virava, aí desperdiçava muita ração e esse pote aqui não desperdiça eu fiz de pedra que eu trabalho com marmoraria então para mim foi custo zero entendeu? e de lá também de água e de comida é tudo de pedra então foi uma ótima sabe, um custo barato para mim custo zero e na conicultura a gente tem que quanto menos gasto nós tiver, é melhor aí pode ver que é tudo de pedra esse aqui é uma outra coelhinha entendeu? a outra coelhinha também Nova Zelândia ela está um pouco ela teve dez filhotes também já saiu do desnome entendeu? e tem um outro reprodutorzinho aqui esse aqui, esse branquinho aqui também Nova Zelândia esse aqui é novinho ele está novinho então é um coelho novo eu vou deixar para o reprodutor só o reprodutor e o coxinho de pedra para vocês verem só que é legal não vira que ele é pesado é de granito entendeu? e eu tenho essa coelha aqui também que é é mini lope mini lope essa coelha aqui gente criou dez filhotinhos está com nove filhotinhos morreu um zinho quando eu cheguei mas é normal eu faço essas caixinhas de madeira assim eu gosto de fazer assim por causa do frio mas quando vai começar a esquentar um pouco agora eu vou trocar um pouco essas caixas mas é muito boa nunca perdi filhote por causa de frio nem nada entendeu? fiz ela de palhete entendeu? mas ficou muito bom e e ela criou dez filhotinhos um zinho vou pegar um zinho para vocês verem ó o filhotinho está com ele gordinho pode ver está gordinho é uma coelha que já está com sete filhotinhos é uma coelha nova zelândia vermelha entendeu? é mistiza é uma nova zelândia vermelha com outros coelhos branco da nova zelândia também essa aí está com sete filhotinhos e essa daqui criou seis filhotinhos entendeu? criou seis está aqui uns filhotinhos os outros estão lá dentro da caixa entendeu? só que essa aqui eu cruzei ela como eu vi no papete eu até fiz uma mistiçagem cruzei ela com um coelhinho laio essa daqui é uma da raça nova zelândia também entendeu? só que ela tem uma cor diferente entendeu? mas a raça dela é nova zelândia que é só eu ponho ela como nova zelândia essa aqui é uma nova zelândia em california entendeu? então está com o filhotinho tudo bonitinho olha lá esse filhotinho está com com 20 dias entendeu? aí por isso que eu falei com vocês o pote de madeira viu como é que ela virou? é porque de madeira esse de pedra aqui ela não vira tem desperdício está vendo? esse aqui eu botei esse pote de madeira para os filhotinhos começarem a comer só que acontece desperdício assim e o de pedra tem essa vantagem ela não consegue virar que é pesado aqui ó esse filhotinho bonitinho com 20 com 20 dias vai fazer 20 dias ainda nem 20 dias tem ela está saindo fora da caixa olha lá como é que vira foi até bom eu estou gravando que eu vou mostrar a vocês aí o de pedra eu quero ver se vira não vira normal faz parte e tem outras aqui que eu estou tirando para matriz e essas coelhas aqui está misturada aqui essa daqui vem de um amigo meu comigo que eu acabei trocando com ele é filho de borboleta com Nova Zelândia essa aqui aquela lá é filho de Nova Zelândia com mini mini essa branquinha que é Califórnia com Nova Zelândia aquela orelhuda marrom lá é é gigante veio também para mim eu vou começar a criar agora mini essa já está cruzada também vou mostrar uma outra aqui essa daqui é Netterland comprei ela como Netterland ó Netterland pode ver que a orelhinha dela é miudinha não é tão grande entendeu eu vou te mostrar uma outra coelha aqui também aqui tem uma outra coelha outra matriz também teve uma alinhada boa também estou deixando até no descanso entendeu essa também é Nova Zelândia Nova Zelândia vermelha está uma mistura de raça que eu botei tudo junto aqui porque eu estou fazendo essa casinha que está bem bagunçada aqui eu vou mostrar a vocês estou fazendo ela aí eu vou separar ela entendeu é isso aí e por final agora eu vou mostrar a minha coelha gigante que vem lá do Ribamar amigo essa coelha aqui vem do Ribamar lá de Rio das Ostras e essa é a primeira coelha gigante que eu tenho eu tenho uma outra ali também mas a outra é mais filhotinha essa daqui que eu vou tirar a minhas meus futuros reprodutores matrizes vou tirar essa coelha aqui estou muito feliz com o desempenho dela um tamanho muito bom entendeu uma coelha top top entendeu muito satisfeito com essa coelha galera esse foi o vídeo isso foi um pouco de meus coelhos querendo agradecer aqui o nosso grande amigo Benizete por abrir esse espaço no canal dele para nós eu vou deixar nossa rede social aqui o nome do nosso padrão é coelho de salva quem puder dar uma ajudinha lá a gente agradece é isso aí galera muito obrigado queremos agradecer o Lemuel juntamente com a sua esposa por nos apresentar a sua criação de coelho e com certeza gostamos dos seus bebedouros e comedouros feitos de mármore muito obrigado e se você quiser comprar coelho com o Lemuel o telefone dele está aqui embaixo e vai ficar também na descrição desse vídeo também o seu Instagram e o Facebook vou finalizar falando um pouquinho dessa coelha aqui essa aqui é a Alice é uma gigante crioula vindo do Rio Grande do Sul da cidade de Erechim no dia 19 de setembro ela completará sete meses e com certeza queremos ver como serão os filhotes dela com o nosso reprodutor Sansão dois caramelos e por último queria agradecer a todos vocês que seguem o nosso canal um abraço e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo